Negações. Pessoal, o que é negação dentro do raciocínio lógico? Negação é você mudar o valor lógico. Felipe, eu nunca estudei raciocínio lógico na vida. Bom, então o que você tem que saber na aula de hoje para que você consiga ter um bom entendimento? Que proposição lógica é uma frase, uma sentença que tem um valor lógico. Ponto. Então, exemplo. Deixa eu chamar minha caneta aqui. Deixa eu pegar outra, que essa aqui está meia maluca hoje. Se eu coloco assim, 3 mais 5 é igual a 9. Felipe, está maluco? 3 mais 5 não é igual a 9. Eu sei. 3 mais 5 é igual a 9. É uma proposição lógica. Ela é uma proposição lógica porque ela tem um valor lógico. E nesse caso, o valor lógico é o quê? Falso. Beleza? Agora, se eu digo o Brasil está localizado na América. Isso aqui também é uma proposição lógica. só que agora é uma proposição lógica verdadeira. Ah, então, uma proposição lógica é aquilo que tem um valor lógico. E esse valor lógico pode ser verdadeiro ou esse valor lógico pode ser falso. É exatamente isso, meu amor. Beleza? E o que é negação? É trocar esse valor lógico. Aquilo que é verdadeiro na hora que você faz a negação passa a ser falso. Aquilo que é falso na hora que você faz a negação passa a ser verdadeiro. É só isso, Felipe. É só isso. Quer ver? Vamos para a tela. Ai, a gripe está me pegando. Negar uma proposição lógica significa mudar o seu valor lógico. Mudar o valor lógico significa que aquilo que é verdadeiro a negação é falso. E aquilo que é falso deixa eu mudar a cor aquilo que é falso a negação passa a ser verdadeiro. O verdadeiro vira falso. O falso vira verdadeiro. É essa parada. Show? Tranquilo. Negação tem dois símbolos que representam negação. É esse símbolo estranho que é chamado de cantoneira mas não precisa se ligar no símbolo. Tranquilo? E o tio. Os dois representam negação. Isso significa que vem comigo deixa eu pegar o vermelho aqui para não brigar comigo. Acho que foi a Renata foi a Renata que brigou comigo do amarelo aqui. Não foi? Vamos lá. Uma proposição P sendo verdadeira. Na hora que a questão coloca o tio na frente do P ele está falando candidato nega troca esse valor lógico. Então se é verdadeiro e ele está mandando você trocar ele está querendo que você passe para falso. se uma proposição que eu vou chamar de quê? Proposição a gente representa por letras não é isso? Uma proposição que ela é falsa na hora que coloca o tio ou a cantoneira na frente dela aí ela passa a ser verdadeira. Tranquilo? Agora como é que na frase a gente faz isso? exemplo Alex é engenheiro qual é a negação disso? Alex não é engenheiro negou trocou se está na afirmativa você vai para a negativa e se eu tiver Tiago não é brasileiro ela agora está na negativa troca isso vai virar Tiago é brasileiro Felipe peraí está muito fácil para ser verdade o que é afirmativo vai para negativo o que é negativo vai para afirmativo é exatamente isso está muito fácil para ser verdade e quem disse que isso é difícil? fala para mim quem foi que te enganou? quem foi que te explicou errado para gerar em você esse trauma? fala comigo mas a gente já falei que você vai acabar com isso olha a próxima Patrícia tem pelo menos 30 anos aí agora você vai pensar um pouquinho quando você olha para uma pessoa e fala assim aquela pessoa ela tem pelo menos 30 anos eu estou dizendo que ela tem no mínimo 30 não é isso? esse pelo menos aqui dá a ideia de no mínimo ela tem pelo menos 30 ou seja ela tem de 30 para cima qual é a negação disso? ela tem menos de 30 bom então se eu estou falando que ela tem de 30 para cima a negação é ter menos de 30 show de bola? tranquilo agora o que realmente cai em prova você viu que negar proposição simples é bem fácil afirmativo vai para negativo negativo vai para afirmativo é só isso aí as bancas não vão te cobrar isso por causa da simplicidade o que cai é a negação das proposições compostas o pessoal que está frequentando as lives comigo se você é a primeira vez não se preocupa não vai impedir de você entender o assunto não tá bom? mas quem está acompanhando as lives e quem chegou agora a primeira vez eu peço que se organize ao longo dessa semana ou ao longo da semana que vem para que você assista aí as lives que nós já fizemos estão todas disponíveis aqui no canal tá bom? nós vimos que nós temos cinco conectivos dentro do raciocínio lógico não foi isso? e ou 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 se então se somente se são os os conectivos que nós temos beleza e o que que as bancas estão cobrando muito em concursos recentes vamos fazer questões aí de 2019 como é que você faz para negar uma proposição que usa o conectivo vamos lembrar esse conectivo aqui é o conectivo e tá bom? se você não conhece eu estou te apresentando esse conectivo aqui é o conectivo ou e esse aqui é o conectivo se então são esses três conectivos que nós vamos precisar para a aula de hoje tá bom? e como é que você faz para negar o E? olha a regra você vai negar a primeira você vai negar a segunda e é aqui que mora o perigo você vai trocar o que era E agora vai virar O peraí Felipe tá ficando difícil isso não tô entendendo essa merda não vou ficar até grande pra te olhar aqui de pertinho calma respira fundo respira comigo vamos quebrar esse bloqueio aí calma eu nem terminei a explicação então não deixa não deixa simbolos travarem o seu pensamento calma negação do E o que que você vai fazer? você vai pegar a primeira parte vai trocar vai pegar a segunda parte vai trocar vai tirar o E e vai colocar o O exemplo Felipe trabalha e estuda Felipe trabalha e estuda qual a negação disso? Felipe não trabalha porque olha o que eu tô dizendo trabalha e estuda você vai pegar o trabalha vai virar não trabalha o estuda vai virar não estuda e o E vai virar O Felipe trabalha e estuda negação Felipe não trabalha ou não estuda e qual é a pegadinha que as bancas fazem? elas costumam repetir o E exemplo Pedro é motorista e João não é pintor Pedro é motorista qual a negação? Pedro não é motorista João não é pintor qual a negação? João é pintor aí na hora da prova você vai ver um E aqui e você não pode marcar eu sei que no dia a dia a gente faz isso eu hoje vou trabalhar e estudar qual a negação? aí hoje não vou trabalhar e não vou estudar só que não tenta fazer as questões com a lógica do seu dia a dia você vai errar vai por mim segue os conceitos que eu estou te apresentando troca a primeira o que é trocar? afirmativo vai para negativo negativo vai para afirmativo tá bom? troca a primeira troca a segunda e troca o E transforma ele em O exemplo Ana é engenheira e deixa eu apagar aqui Ana é engenheira e Carlos é pintor qual a negação disso? fala para mim fala que eu quero te ouvir fala 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 comigo ai tá maluco? vou falar sozinho aqui no computador meu marido minha esposa aqui vai achar que sou maluco ótimo você acha que quem passa em concurso público é normal? não tem como estudar o que um concurseiro tem que estudar não tem como ser normal então você vai ficar maluco só que você vai ficar maluco com dinheiro no bolso com estabilidade com tranquilidade vale a pena ficar maluco não vale? então você vai ser o maluco do bem então a negação pessoal faz a negação para mim que eu vou ter que espera um pouquinho que eu vou ter que senão o computador vai descarregar aqui só um instantinho já volto e aí? fizeram a negação? voltei aqui quase que deu ruim aqui o computador e ia descarregar então qual a negação aqui? deixa eu ficar pequeno Ana não é engenheira o E você transforma em OU Carlos não é pintor beleza? então essa seria a negação troca a primeira troca a segunda e o E se transforma em OU show de bola? daqui a pouco eu vou pro chat tá bom? pra saber se tem dúvida aí deixa eu dar uma limpeza aqui que tá feião aqui né? tá tudo sujo aqui e a segunda? pessoal a segunda não é uma coisa diferente repara o que que eu te apresentei em cima? que pra você negar o E você troca as duas e transforma o E em OU pra você negar o OU o que que você faz? você troca as duas e transforma o OU em E reparou que não são duas coisas diferentes? negação do E negação do OU o que que você faz? troca as duas e o E se transforma em OU o OU se transforma em E ponto tá bom? então A1 e A2 é a mesma coisa exemplo Patrícia não gosta de funk você vai trocar Patrícia gosta de funk o OU vai morrer e vai virar E Gabriela gosta de samba você vai trocar Gabriela não gosta de samba pessoal esse assunto aqui ele pode aparecer na sua prova como negações tá bom? mas ele também pode aparecer com esse nome estranho aqui ó Leis de De Morgan o nome do cara é isso aqui mesmo tá? De Morgan De Morgan é o cara aí que criou e enfim idealizou essa essa besteira aí tá bom? então apareceu no edital Leis de De Morgan é isso aqui que ele tá te falando nega as duas troca o E pelo OU e o OU pelo E tá bom? Obrigado.